É isso aí galera, beleza? Seja todos muito bem-vindo ao Shalom Centro Automotivo Muito prazer, meu nome é Michael Revisão da vez Uma estrada 2015 1.4 Motor Fire Com 130 e poucos mil rodadas Não vou lembrar De cabeça assim, mas 130 e poucos mil Esse carro é do Edson, Edson muito obrigado Pela confiança, pela credibilidade Ele é um inscrito do canal, acompanha nossas lives Aí galera, beleza? E ele marcou comigo, ele é de outra cidade Trouxe carro pra fazer uma revisão bacana Que é comprar, acabaram de comprar ela O que a gente vai fazer nela? Limpeza do corpo de borboleta Que já tá fora Troca da correia dentada Troca do fluido de freio Logicamente que já vamos trocar a junta Da tampa de válvula aqui Porque como já tira Já bota uma nova Troca da correia dentada A correia tá bem feia Troca do tensor Esse carro já tava dando a babada de óleo aqui Por onde? Pela tampa de válvula As velas de ignição Não precisa ser substituída Olha as velas, tá novinha galera Foi trocado há pouco tempo O jogo de cabo também é novo A gente só vamos limpar os injetores Vamos dar uma limpada nos bicos O injetor dele Revisão tranquila Uma limpada no coletor Tudo, tudo certinho E limpeza no sistema de arrefecimento Que tá precário galera Dá pra vocês terem uma noção aqui Do jeito que ela caiu aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Vocês vão ver Olha aqui Esse aqui é o reservatório de água dela Pra vocês terem uma noção Dá pra ver né Tá assim o sistema E o sensor de temperatura também Galera, eu tava vendo Ele não tá bacana Aqui ó Ele fica aqui É original ainda Como ela tá na quilometragem Já meia altinha Vamos fazer a substituição Beleza? Assim que eu desmontar a correia Tudo chegar às peças Eu mostro pra vocês Bom galera Aqui na estrada Como que a gente tá na estrada Vamos lá Correia dentada nova Tudo limpinho Sem nada de óleo vazando Tensor novo No ponto galera Nossa famosa correia dentada Gates Top de linha Que a gente usa O que a gente vai fazer agora? Vamos montar essa parte Bacana Também já foi substituído O sensor de temperatura Novinho, 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 novinho Embraçadeira nova Vamos agora tampar aqui Vamos descarbonizar o coletor Tá Aqui tá a correia que saiu Tensor E o O sensor de temperatura Bem velho galera É isso aí Bora, bora, bora Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Bom galera A estradinha tá quase pronta Já vamos fazer a limpeza Já vamos fazer a limpeza do sistema de arrefecimento Já voltei o mesmo reservatório Olha o jeito que ele tá saindo E olha que ela tava sem água no sistema Viu? Como a gente fez algumas coisas Ela tava sem água no sistema Lembrando que a gente também trocou essa mangueira Que eu vou mostrar pra vocês A mangueira tava toda ferrada Válvula temostática Vou baixar aqui Olha lá Válvula temostática novinha Mangueira com abraçadeira Olha lá Agora eu vou ligar a máquina nela aqui galera E vamos fazer a limpeza do sistema Depois vai entrar um reservatório novo com tampa Mas olha Olha a situação É isso aí Bom Já vou ligar a máquina aqui E mostro pra vocês É isso aí galera A estrada Já estamos fazendo a limpeza do sistema dela Agora vai tempo Porque ela tá bem suja Olha o motor galera Funcionando paradinho De boa O carro num ponto perfeito Estamos usando um limpo radiador da Multiflim Eu curto bastante Galera É um produto bem bacana Pra Opa Pra ajudar a limpar o sistema de arrefecimento Né Porque Não adianta Até a arma aventurinha Não adianta a gente só Tentar limpar com a máquina Porque o sistema tá muito agressivo Tá muito sujo Não vai adiantar Né Então se você não entrar com o produto Não fica bacana Assim que ele já Que eu for fazer a troca A primeira troca eu mostro pra vocês Bom galera Vamos fazer o primeiro enxágue aqui Tá Lombar Isso aí Olha a situação galera Olha a situação galera Bom Vamos deixar ele aí Assim que eu for dar algum outro enxágue Eu mostro pra vocês Tá Mas o primeiro é assim mesmo Quando o sistema tá muito sujo Tá saindo ferrugem puro E essa Essa espuma branca galera É o produto É isso aí Depois de horas e horas Depois de horas e horas Já vai dar uns 12, 13 enxágue Se eu não perder as contas Se eu não perder as contas Vamos ver aqui o jeito que ela tá Tá Saindo Esse carro tá dando trabalho Tá saindo mais limpo Tá saindo mais limpo Bom Olha o sistema de arrefecimento Olha o sistema de arrefecimento Pensa se não dá gosto Novo Tá Vou mostrar pra vocês ali Como é que tava Novinho Tá Sangrado o sistema inteiro Dela de freio Tá Aqui tá algumas peças Eu deixei aqui o líquido de arrefecimento Pra mostrar pro cliente Olha a diferença meu amigo E aí Tá bom ou não Esse aqui Que é o fluido de freio Tá E algumas peças aqui Que a gente Ah Uma mangueira também Teve que ser trocada Tá Olha esse aqui Tá Mangueirinha tava bem feia Bacana Galera A estrada ficou 100% É top Pensa num carro Que dá gosto de andar É esse aqui Muito bacana Bom É isso aí galera Gostou deixa um like pra gente aí Não é inscrito Se inscreve no canal E lembrando Quer trazer seu carro aqui na Xalão Faça aqui no Edson Na descrição desse vídeo Do meu WhatsApp Chama no Zap E vamos agendar Pra chegar no dia Sua joia Receber aquela manutenção Perfeita Bacana De mão de obra especializada E peças de mais alta qualidade Abraço galera Até a próxima